A Prefeitura de Capão Bonito decretou lockdown a partir da meia-noite desta quinta-feira até o dia 16 de março. De acordo com o decreto publicado, os estabelecimentos comerciais essenciais e não essenciais não poderão funcionar nesse período. Eu vou conversar ao vivo pela internet com o prefeito de Capão Bonito, o doutor Júlio Fernando. Boa tarde, prefeito. É isso mesmo, né? Mas nem supermercado vai funcionar, prefeito? Não, nós tivemos uma reunião com o comitê que coordena todas as ações referente à Covid aqui no município e a decisão unânime do comitê foi que nós tomássemos essas decisões, até porque o número de casos de pessoas aqui aumentaram muito nesses últimos dias. Só ontem foram 16 casos em Capão Bonito e a nossa UTI, que tem capacidade para 5 pacientes. Nós estávamos ontem com mais 3 leitos improvisados, ou seja, 8 pessoas na UTI e mais na nossa enfermaria 11 pessoas. Então nós não temos mais espaço para poder abrigar as pessoas que estão sofrendo dessa doença. Então nós tomamos essa decisão através do comitê e a partir da zero hora de quinta-feira nós estaremos fechando todos os comércios e vamos deixar só o atendimento de livre. Muito bem. Então eu tenho aqui o decreto, está lá na minha mão aqui o decreto. Vamos rapidinho aqui, ó. Fechamento de estabelecimentos comerciais varejistas ou atacadistas, prestadores de serviços autônomos ou não, comércio ambulante, feiras livres, agências bancárias, lotéricas, correio, repartição pública municipal, estadual e federal, dentre outras atividades de economia consideradas essenciais e não essenciais, estarão proibidos de funcionar no período indicado, até o dia 16 de março, a partir da meia-noite de hoje, até o dia 16 de março. Mas como é que as pessoas vão fazer para pegar comida no supermercado, prefeito? O drive-to pode, não pode ir dentro da loja do supermercado, é isso? Em padaria, por exemplo? Em padaria, por exemplo? A padaria pode. Então, a padaria pode. Drive-to e delivery. E o supermercado também pode ser através do delivery. Ah, entendi. Entendi. Não pode entrar, fazer compra, etc, etc. Isso não. Onde tiver aglomeração, não vai poder ocorrer. A nossa intenção com esse decreto é evitar aglomerações para a gente tentar amenizar o número de pessoas que estão sendo contaminadas com o coronavírus aqui em Capon Bonito. E como eu disse, a nossa UTI, ela está totalmente lotada. E nós temos que improvisar mais três leitos. Então, a situação aqui, nesse sentido, nós tomamos essas medidas para cuidar e preservar a saúde dos capon bonitenses. Prefeito de Capon Bonito, três tópicos importantes. Um, farmácias podem funcionar, posto de combustível. Farmácias que importam a gasolina. Posto de combustível também. E transporte coletivo. Transporte coletivo, nós vamos diminuir o número de veículos, mas eles vão poder funcionar com todos os cuidados de higiene. Certo. E, claro que o serviço público de saúde funcionando normalmente aí, conforme a demanda, não, prefeito? Correto. Todo o sistema de saúde irá funcionar. A coleta de lixo, nós vamos ter plantão na área social para atender, assim, caso tenha algumas emergências. E também autorizamos médicos, dentistas e veterinários a atenderem em caso de emergência. Muito bem. Prefeito, vai ter alguma fiscalização, alguma multa em caso de descumprimento desse decreto? Sim, nós vamos ter fiscalização através da Vigilância Sanitária, da Fiscalização Municipal e da Polícia Militar. O primeiro passo é a notificação. Se, caso tiver a residência, nós temos multa que está prevista no decreto que foi publicado anterior a esse, que é o decreto número 29, de 4 de março de 2021. Obrigado ao prefeito de Capão Bonito. Dr. Luiz Fernando conversando ao vivo com a gente.